Muito bom dia pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar, nós iniciamos mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 15 de março. Pra você que tá aqui acompanhando a nossa programação, tá precisando sair de casa, não quer perder o nosso programa, não tem problema, baixe o aplicativo da TV Mar no seu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar www.gazetaweb.com e você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando aqui que a TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde, Ape Vida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de você acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consulta da tua casa. Ape Vida é esse que conhece bem a tua identidade, conhece bem a tua história e a tua família. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz Ape Vida, saúde pra valer. E olha só, a gente vai então ao vivo agora já com Vida Erna Araújo, que vem passando informações pra gente. Perdão, gente, Fernando Palmeiras, Vida Erna Araújo está de férias, entrou em férias agora, né? Vem então Fernando Palmeiras passando informações pra gente aqui dos pontos da nossa capital. Bom dia pra você. Ok, um abraço, bom dia, bom dia pra todos, pra você que está nos assistindo aí. Estamos aqui no Pan Salgadinho, eu, Chico Nogueira, e nós vamos falar sobre uma demanda que está acontecendo. No dia de sábado, o PAN está abrindo para o usuário, para a comunidade. E aqui também o laboratório, o LACLIN, o laboratório de exames clínicos, também aberto à comunidade. Há dois sábados que isso já vem acontecendo e no último sábado a demanda reprimida, e segundo o diretor administrativo, é devido àqueles que antecipadamente vem, marca no horário, por exemplo, 10 horas e chega de 6 da manhã. E aí fica esse aglomerado, o número de pessoas para serem atendidas, mas tudo contornado, pelo menos nos últimos dois sábados. Vamos falar com o Ananias André, que é diretor administrativo aqui do Pan Salgadinho, e nos fala sobre essa reabertura aos sábados, abertura aos sábados, inclusive também com serviço de laboratório. André, como é que está sendo administrar essa demanda reprimida e nessa boa ideia de abrir aos sábados para a comunidade? Bom dia a todos. Nós estamos seguindo diretrizes do prefeito e do nosso secretário. A ideia é que nós ampliemos o serviço à comunidade, principalmente na questão dos exames. Os outros atendimentos, eles continuam de segunda a sexta, os atendimentos médicos especializados. Os demais, os laboratórios, o LACLIN e o de imagem, eles são oferecidos aos sábados. Isso para que a gente diminua o volume de espera, o tempo de espera da comunidade que necessita desses exames. Covid-19 é aqui uma ala especificamente, inclusive ali com a placa indicativa, para aqueles que vêm com prováveis sintomas. Significa dizer, tendo acesso aí à comunidade a esses exames preliminares? É bom ressaltar que todos os procedimentos do Pão Salgadinho, eles seguem um sistema de regulação. Nós não atendemos demanda espontânea, tanto para os atendimentos médicos quanto para os exames. Então, essas pessoas, esses usuários que vêm à nossa unidade, eles devem vir encaminhadas de uma unidade básica. Então, nós não atendemos demanda espontânea. Nós temos uma ala, um setor que atende aos pacientes de Covid. Eles fazem os testes e também encaminhados por uma unidade especializada, nós fazemos os exames também para eles. Ananias, dia de sábado, o que é que está sendo ofertado para o usuário, para a comunidade, desde os exames às especialidades, o que é que realmente está sendo colocado à disposição do público? Aos sábados são apenas os exames. Nós temos os exames de imagem, tomografia, mamografia, raio-x, ecocardiograma. Esses exames, além dos exames laboratoriais que são oferecidos pelo Laclin. Então, é importante ressaltar que, aos sábados, apenas os exames são realizados. Ananias, fique à vontade para esclarecer aquilo que você achar melhor, enfatizar, orientar da melhor maneira possível a essa clientela, a esse público-alvo que o Pan Salgadinho coloque esse serviço à disposição também aos sábados. Senhores, nós estamos trabalhando para manter e ampliar o volume de atendimento à população. Com isso, nós não diminuímos, mas precisamos observar todos os protocolos vigentes, os decretos, a legislação vigente quanto ao combate à Covid-19. Para isso, nós implementamos algumas diretrizes, algumas estratégias. Vamos aqui solicitar que o paciente venha desacompanhado. Apenas aqueles que necessitem realmente de acompanhamento, de acompanhante, serão permitidos a entrada no interior do PAN. Esperamos a compreensão da população nesse momento. Não podemos aumentar o fluxo, não podemos aglomerar, principalmente na unidade de saúde. Então, nós temos a primeira estratégia, manter no interior do PAN apenas o paciente ou aqueles que necessitem de acompanhamento. Além disso, nós iremos, a partir de um determinado período, daqui a 15 dias, serão marcados por hora. Então, se você tem um exame marcado em determinado horário, compareça nesse horário. Não venha antes, porque quando você venha antes, você acaba contribuindo para esse aumento de volume. E aí, a gente está passando por uma situação específica de combate à Covid-19 e precisamos continuar nesse combate para que o atendimento não seja reduzido. Para que nós mantenhamos o volume de atendimentos à população. Obrigado, Ananias André. Parabéns aí à sua administração. Parabéns à administração pública municipal por essa oportunidade de elastecer o atendimento à população aqui no PAN Salgadinho, que é um custo de saúde importante. É um conglomerado aqui de especialistas e agora também com testagem de Covid e tudo que esse importante custo de saúde está ofertando aí à comunidade. Todas essas importantes orientações, Ananias, você deve seguir para que não haja o que aconteceu no último sábado aqui com a aglomeração e à presença de muitos usuários que necessitam desses importantes trabalhos médicos, de exames e de ambulatório do PAN Salgadinho. Eu quero abraçar a você, Paulano Santos, pelo seu regresso. Agradecendo também ao nosso querido Víder Laraújo, pelo tempo que tivemos aí apresentando o News. E desejar também as boas-vindas ao retorno da Mara Almeida. Está chegando? Bom, com as imagens do Chico Nogueira aqui do PAN Salgadinho, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, o canal 525, o NET, claro, dentro do TV Mar News. Paulano Santos, é com você. Muito obrigada, Fernando. Obrigada também pelas suas informações. E olha só, para você que estava aí aguardando para prestar concurso público, o IBGE abriu concursos aqui com vagas para a nossa capital, para o nosso estado, né? E Fernando Palmeira traz mais detalhes para a gente e a gente confere agora. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realiza dois processos seletivos. Um para atividade de pesquisas e outro para o importantíssimo Censo 2021. Vamos falar com o Auxílio Estenório, que é o chefe do IBGE aqui em Alagoas, e ele nos traz todas as orientações, os detalhes sobre essas seleções. Inclusive, a primeira já está com inscrições abertas, não é isso? Exatamente isso. Olá para todos. Bom, nós temos dois editais abertos nesse momento, tá? O primeiro a ser aberto, já foi aberto há algumas semanas, para o Censo Demográfico 2021, que deverá ocorrer no segundo semestre desse ano. E o que acabou de ser aberto agora, ontem, para os agentes e supervisores de coleta para as pesquisas corriqueiras do IBGE. Para os aprovados, vamos falar de período de trabalho, até quando isso vai valer, e também, se quiser, já adiantar aquilo que o pessoal mais gosta de ouvir, é sobre salários, como ficam esses valores de cada uma dessas modalidades. Para o Censo, são cerca de 3 mil vagas para o Estado, envolvendo supervisores, envolvendo os gerentes dos postos de coleta do Censo, e envolvendo também os recenseadores. Os salários vão de R$ 1.700,00 para supervisores, R$ 2.100,00 para o gerente do posto de coleta, e o salário do recenseador, vale a pena frisar bem, ele pode ser bastante alto, a depender da produtividade dos recenseadores. Quem estiver interessado pode buscar na internet informações de ganhos bastante relevantes para recenseador, em outros censos que o IBGE já realizou. Qual o nível exigido para participar desses dois certames, dessas duas modalidades? Bom, o nível exigido para recenseador é fundamental completo, os demais sempre médio completo. Para o segundo certame, que está se iniciando, que se iniciou ontem, e que segue com inscrições até o dia 26, para as pesquisas corriqueiras do IBGE, os níveis também são médio completo. As atribuições para cada um desses agentes, o de pesquisa, o que é que vai se prender, que tipo de pesquisa, e, nesse caso do censo, o que é que mudou, o que é que acrescentou-se, quais os objetivos do censo 2021? Então, vamos dividir com os agentes de pesquisas corriqueiras do IBGE, esses agentes vão receber R$ 1.400,00 e serão 150 vagas. Ainda existem 16 vagas para supervisores de coleta, que vão receber R$ 3.100,00. Esses dois cargos podem ser renovados até três anos, e eles estão relacionados a todas as pesquisas que nós realizamos corriqueiramente, mensalmente, anualmente, para a execução dessas pesquisas, e, no caso do supervisor, para o acompanhamento, o planejamento e a supervisão de todas essas pesquisas. Já no caso do censo, do outro edital, os três cargos disponíveis, como eu já falei, somam cerca de 3 mil vagas para um tempo menor. No caso dos supervisores do censo e dos gerentes do posto de coleta, são cinco meses de trabalho apenas. E, para os recenseadores, três meses de trabalho. Qual o prazo para esse primeiro momento, para aqueles que já estão interessados em serem pesquisadores, e também o prazo para as inscrições para o recenseador? Separando, mais uma vez, os dois certames, o certame para os agentes e supervisores de pesquisa do IBGE, a inscrição vai até 26 de março. Já para os editais abertos para o censo demográfico, nós temos o prazo para os supervisores e gerentes de posto de coleta até segunda-feira, que vem agora, dia 15, e para os recenseadores até o dia 19 de março. Bom, fique à vontade para chamar a atenção desses interessados e dar também as dicas, os canais de comunicação para qualquer dúvida e a facilitação nessas inscrições. Perfeito, muito obrigado. Bom, nesse momento em pandemia, nós temos respeitado todos os protocolos necessários, os trabalhos estão sendo feitos de forma telepresencial, e todo o certame, como também todo o trabalho, vai respeitar da mesma forma o protocolo e as ações e diretrizes dos órgãos que já vêm realizando esse tipo de evento. É muito importante informar para todos que esses trabalhos são fundamentais para o nosso Estado, e tanto para as 166 vagas que estão sendo abertas para trabalhar conosco aqui durante até três anos nas nossas pesquisas regulares, como também as 3 mil vagas que estão sendo abertas em todos os municípios do Estado para o censo demográfico. Nós temos a oportunidade de tirar uma fotografia perfeita do nosso Estado, que tanto precisa, para que as ações públicas possam ser mais eficientes e mais eficazes. Fazer parte dos trabalhos do IBGE é motivo de orgulho para todos nós, não é? Com certeza, existem muitas pessoas que já trabalharam no IBGE, especialmente nos censos, e é sempre uma experiência muito rica e de muito aprendizado. É um ato de civismo fazer parte dessa beleza de trabalho, importantíssimo trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Você está sendo convocado, fique atento, participe para ser pesquisador e também histórico recenseador de 2021. Aqui do IBGE, com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardão de Mello, canal 525, NET. Claro! Uma excelente oportunidade para você, né? Olha só, a gente vai agora dar uma passadinha lá na Gazeta Digital, né? Vamos iniciar então a nossa manhã aqui abrindo a Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado. Acesse www.gazetadealagoas.com.br. Tímido e insuficiente. Deputados criticam o pacote do governo e comércio faz apelo contra a quebradeira. Pressionado por empresários, o governador Renan Filho anunciou no sábado um pacote emergencial com medidas tributárias e de crédito que beneficiam os bares e restaurantes. Parlamentares reagiram na Assembleia Legislativa questionando a eficácia das medidas consideradas por eles tímidas e insuficientes para socorrer setores produtivos depois das restrições impostas pelo governo em meio ao avanço da pandemia de coronavírus. A gente tem aqui outros destaques também. A associação diz que lockdown em Maceió seria um feriadão. Vulnerabilidade social, entidades acionam justiça por socorro de 300 milhões do FECOEP aos miseráveis. A pandemia fecha 41 restaurantes e bares no estado. Emendas, bancada indica 130 milhões para a saúde. Editorial, que areia, cimento e pedra não abalem futuro de Alagoas. Fachin rejeita recurso da PGR e envia caso Lula ao pleno. A gente tem aqui mais destaques também, subindo um pouco mais. Prefeitura faz corte de 30% nas despesas. Turista encontrou as delegacias fechadas após ser estuprada. O professor é preso suspeito de violentar filha e uma sobrinha. O setor de locação de veículos cresce 110% aqui no estado. E a gente tem aqui também destaques a respeito do esporte, né? CSA e CRB duelam pela Copa do Nordeste. E a gente vai ver, então, mais detalhes a respeito disso aqui daqui a pouquinho no nosso canal Esporte e no comando de Vida Arnara hoje, né? E a gente está aqui para vocês passando os destaques de hoje. E a gente, então, vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco com mais informações para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí